Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês aqui, aqui falou, deixe-me de volta com mais um vídeozinho de Factorios News, se você é novo no canal, vai ter de um like, se inscreve, dá aquele suporte para mim, tá? Ajuda de montão, velho, de montão mesmo, tá? Gente, seguinte, não é coisa de hoje, a gente vai trabalhar justamente naquele quesito, né? Que é a construção dos pacotes científicos azuis, né? A gente já produz enxofre, a gente já produz um dado embutura, só resta melhorar esses dois sistemas para poder atender suficientemente, né? A produção dos pacotes científicos. Mas isso aqui é bem tranquilo da gente resolver, tá? O problema mesmo aqui é o circuito avançado. O circuito avançado, ele é problemático, por quê? A gente tá com grandes problemas aqui de espaço, tá? E isso pode ser que me limite um pouco, possa ser que me limite um pouco. Teria como a gente fazer outras formas para tentar resolver esse problema? Teria sim, tá? O que é que acontece? Para a gente produzir o chip vermelho, eu preciso produzir chips verdes primeiramente. E é o seguinte, eu tava analisando aqui os corredores, aqui nessa região mais à esquerda, a gente vai produzir três produções, pretendo, né? Construir três produções de, é, qual nome? Ah, eu sempre esqueço o nome desse negócio, de cobre, né? De chapas de cobre. E ela já vai ficar bem mais simples, ela vindo verticalmente, né? Já direto para cá. E eu realmente, gente, eu estou pensando já em modificar isso aqui e usar essa área aqui como trânsito de produtos, tá? E colocar, como a gente tem bastante espaço aqui, isso aqui já já vai acabar, essa área aqui vai ser aberta, né? Liberada. Dá pra gente construir aqui, sei lá, ó, uma, duas, três, se parar, daria até pra adicionar mais um ou duas, construir um ou duas linhas aqui de produções, de produção, né? Pequenas, tá? Pequenas. Poderia até colocar aqui a própria produção de chapa de aço, nesse blocão aqui, tá? Faria algo mais peculiar, algo mais específico, mas funciona, tá? Porque aqui eu pretendo trazer muito dos produtos que a gente vai necessitar, justamente pra não atrapalhar esse sistema aqui, que eu não tenho muito espaço aqui ainda, né? A não ser quando isso aqui liberasse, mas eu não tenho muito espaço. Então, isso aqui vai ser modificações que a gente vai fazer quando a gente vai com o drone. Até lá, velho, eu não vou mexer nisso aí, porque isso aí vai demorar e aí eu vou trabalhar no arrumadinho, né? Ou no jeitinho brasileiro, digamos assim, que não é o melhor. E isso, o melhor quer retornar a seguinte situação. A gente tem diversos pontos pontos aqui de eletricidade e a gente tem um blocão aqui no espaço vazio que eu, sinceramente, eu tava pensando em construir o nosso sistema energético aqui, mas cara, o dali ele tá funcional, tá de boa, não vou mexer, tá? E como eu pretendo colocar o nosso sistema de chapa de cobre aqui e eu também já estou trazendo ferro pra essa região aqui, cara, é perfeito pra gente produzir um circuito eletrônico verde, tá? O verdinho. E daí a gente pega esse circuito verde produzido nessa região e direciona ele aqui para o setor produtivo do vermelho que eu estou pretendendo colocar ele nessa região aqui, tá? E eu vou fazer ele de uma forma expansiva, ok? A gente vai usar muito chip vermelho. Então a gente teria que fazer ele de uma forma muito expansiva. Qual o meu maior pesadelo aqui? Espaço para o transporte, tá? Eu só estou com medo disso, eu não sei se essa parte aqui é intermediária, eu vou ter espaço suficiente. Apesar que aqui a gente tem muito espaço para construir os pacotes científicos, coisa e tal, mas como vai ter um trânsito muito peculiar aqui de materiais sendo entregue para as indústrias, eu estou com um pouco de receio. Mas de qualquer forma eu vou fazer dessa forma, tá gente? Aí a gente vai ter que lidar com a situação. Então vamos lá. Primeiramente, vamos construir aqui agora, a gente vai construir uma grande fábrica de chips verdes, tá gente? Depois esses tipos verdes a gente vai remodelando eles de acordo com a necessidade. Então vamos lá. A gente já sabe, né, pela construção que a gente fez aqui embaixo, que três fábricas de montagem, né, de fio de cobre atendem duas fábricas bem de chip verde. Então, mano, a gente já tem alguns modelos aí funcionais, né? A gente já sabe que isso aqui dá certo. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa de alimentar esse material, né, essas fábricas com esse material, que é a chapa de cobre. Então aqui a gente já tem a gente tem aqui a chapa de cobre, é... Ai, é isso aqui não. Foi mal. Desculpa, gente. Desculpa. É esse da... Isso. Aí a gente já tem aqui os cabos de cobre, né? Os cabos de cobre a gente pode colocar ele, os três juntinhos, né? Beleza? E belezinha. Pronto. Então aqui é só alimentar eles, né? Somente alimentar mais. Aí aqui vai depender muito do... do tipo de insensor que você tem. Como eu tenho um insensor é... pequeno, então eu vou colocar vários níveis pra gente sempre ter uma produção constante. Se eu perceber que tá demasiado, a gente pode modificar isso aqui, tá? Aí vem. Aqui eu preciso de um pegado aqui e dois pegados lá em cima, né? Porque aqui a gente só vai pegar o que sobrar. E aqui vem a mesma situação, tá? Então aqui ele vai jogar pra cá e pra cá. E aqui a gente joga pra cá. Vou colocar um outro aqui e um outro aqui porque... pra dar um reforço, né? Então todos eles vão ter dois desolvando o material sempre, tá? Eu vou desolvando sempre esse material. Então aqui a gente vai adicionar agora os postes, né? Pra que a gente consiga energizar toda... energizar toda essa zurra aqui. Mano, aqui a gente vai ter um probleminha pra energizar esses carinhos aqui. Mas aí a gente faz assim, ó. aqui eu já vou colocar assim. Aí aqui a gente puxa assim e aqui a gente puxa assim, tá? Então aí ele já conecta aqui e passa tranquilamente. Por que eu tô colocando esse segundo nível aqui? Porque se esse primeiro não der certo, a gente pode colocar as intenções de longo alcance, tá? Porque como eu vou replicar isso aqui, posso ser que depois dê problema, tá gente? Assim, né? Pela grande necessidade de material. Então aqui a gente já tem aqui a... a galerinha aqui que vai soltar a parada, né? Beleza. Então aqui vai ter... Coloca aqui três carinhas aqui. Três carinhas aqui. E esses carinhas aqui ele vai retirar esse material, né? no princípio. E aqui em cima a gente vai precisar ter o carinha que vai passar aqui por cima pra desovar esse material. É óbvio que não vai ficar desse jeito, tá gente? Calma aí. Só pra gente ter a noção que aqui é a linha de saída, né? Então beleza. Tudo que a gente fez aqui, agora a gente vai ter que replicar desse outro lado, só que na parte central a gente vai passar a alimentação do... da chapa de ferro, tá? Que é justamente a chapa de ferro que a gente precisa. E aqui vai depender de cada pessoa. Tem gente que coloca somente dois, tá? A gente coloca só dois. Funciona tranquilamente. Tem gente que coloca três e coloca um estendido, tá? Eu gosto de trabalhar com três, tá pessoal? Eu gosto de trabalhar com três. Se você for ver outras pessoas fazendo tutoriais por aí, sobre isso, a galera geralmente faz somente com duas, tá? Que funciona. Como eu pretendo replicar isso aqui em uma, duas, talvez umas três vezes. Então, eu não sei se a minha capacidade vai ser suficiente. Apesar que a gente também não tem capacidade produtiva pra isso, né? Mas pensando a longo prazo, tá gente? Vamos pensar a longo prazo aqui. Como é uma coisa que a gente tá projetando pra ficar funcional a longo prazo, então a gente tem que pensar da mesma forma, né? Então beleza. E aqui a gente dá um pool e... Três indústria. Aí aqui a gente replica, 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 replica. Aqui vem o chip e aqui vem o chip. Aqui a gente já tem os carinhas. Aqui vem um, dois, três. 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 Aqui vai vir um aqui. E eu vou deixar outra aqui, tá? Por quê? A mesma coisa, tá? Se caso eu perceber que essa linha aqui não está sendo suficiente pra atender todos, a gente coloca os terciúdos longos posteriormente. Mas, teoricamente, uma só já é suficiente, tá? tá e essa segunda linha também de cobre você pode colocar lá para reforçar com separadores rápidos né então ela vai dar um reforço específico para cada mim para cada amiga então funciona todo jeito tá então aqui a gente vai colocar um aqui né é outro aqui aqui isso deixa só me conectar ali ó e aí se eu tô ele vem E aí o mesmo e ele está certinho tá tudo certinho tá igualzinho né tá igualzinho então aqui a gente já sabe que vem de fora aqui também vem de fora e esses carinhos aqui gente vê só a gente já vai ter esse carinho jogando produto aqui tá esse daqui também vai jogar produto lá de lá teria o ideal assim recomendado tá você arrumar um jeitinho de que ele consiga dar o giro né dar um trâmite para você não 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 fique tudo é exatamente de um lado só mas como aqui por enquanto a gente tá com a linha pequena tá de boa tá e reduzindo aqui reduzindo tá até para dar uma mexida ou reduzindo a quantidade de incisores você consegue fazer isso no quilamento sem precisar de separadores tá mas por hora eu vou deixar desse jeito aqui eu acho que que a gente já vai ser bem mais funcional para o que a gente precisa tá bem aí aqui a mesma coisa e deixa eu só ver assim vamos lá é isso aqui sai 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 aí e aí que vem para cá sim o que é que a gente vai passar direto é o ferro é o que é a gente vai passar direto é o ferro é o que é depois ele joga para lá e daqui ele pode jogar para cá tá então é sempre bom você botar indo e voltando e ele joga de um lado jogador tá bom perfeito e separadores é sempre bom você colocar no início de cada sequência tá e aqui é basicamente somente repetir a sequência embaixo é isso só tá não tem mais um mistério nenhum tá agora isso aqui você vai seguindo caso você for replicar do lado direito é só replicar e aquele continua a passar aqui ó aqui a mesma coisa tá E aí é só replicando replicando e replicando e replicando né na horizontal caso você queira no meu caso aqui eu vou replicar na vertical tá então vou juntar os materiais aqui e a gente vai já tem um produto final né sendo direcionado gente eu vou replicar isso aqui o máximo que eu posso tá e eu já já eu volto bom então galerinha mano voltei tava fazendo aqui algumas mudanças né melhoria que a esteira porque agora a gente vai precisar muito vocês vão entender então assistir é a mesma que tá indo lá alimentar o nosso fácil né a gente tem aquele reforço tudo isso aqui acabei de mudar tá mudei e aqui é que começa a brincadeira aí eu fiz uma extensão puxando e direcionando para lá né ainda não liberei vou liberar aqui agora aí ele vai fazer as divisões né já realizar as entregas do material então com placas de ferro de ferro aqui a gente já vai alimentar e já já vou mostrar mais sobre isso aqui tá gente só falta agora mesmo trazer agora chapa de pé de cobre tá chapa de cobre vamos lá vamos trazer essa chapa de cobre aqui e aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui com e com na chapa de cobre tá tá aquela melhoradinha aqui pelo menos até a parte da divisão aqui e eu tô construindo aqui alguns e alguns divisores separadores copar eu vou postar aqui alguém separar um separador na verdade uma tudo meu aqui rapidíssimo tá mais rápido do que isso eu não conheço vamos lá só dando aquele reforço tá gente pronto aqui tá tudo reforçado só preciso de um separador para poder direcionar agora lá para baixo vamos separar não tô aqui ainda né E aí é isso e pronto bom até aqui ele vai um pouquinho devagar né eu vou dar aquele cortezinho Ah não enquanto tá fazendo aqui vamos dar uma sacada lá deixa eu já conectei ele aqui embaixo e assim que chegar ele já começa a dividir tá aí ele vai dividir para as quatro minhas tá gente depois a gente vai colocar um para um e a gente vai ter bem mais produção lá em cima né aí a gente libera um pronto então aqui tá o nosso layoutzinho eu tenho vários lealtos aqui que eu tava criando deles talvez não sei que a gente pode pagar porque tá tudo errado né tudo ficou meio errôneo então a gente pode deletar esses carinhos tá então que é que o que acontece ele vai passar aqui o ferro vai produzir o a o a o fio de cobre e aí vai produzir os bichão então a gente tem que ó um quatro oito né 16 16 a gente tem 20 fábrica de chip verdes tá 20 é muito nem um pouco a gente com muita facilidade eu teria aqui mano quadruplicar essa produção aqui aqui porque a gente vai precisar para o jogo mesmo de fato tá então é muito bom tá muito pouco vocês vão irão perceber vocês irão perceber que é pouco mas já dá para funcionar tá gente eu vou esperar que essas coisinhas aqui ficar pronto até explica aqui para adiantar né vai até fazer mais mais de que já já tá acabando vai demorar muito não a produção aquela tá bem ruim né bem inicial e eu nem fiz a substituição não fazer aqui agora e como agora a gente vai usar bastante né então eu estou substituir aqui que é só isso aqui já dobra a produção né e foi certinho por isso que eu tava tá anotando que tava sobrando e eu não sabia o que tava sobrando porque eu também tinha colocado uma correto né mas enfim agora sim agora a gente vai ter alimentação lá de cobre né e acompanhando aí esse cobre acompanhando e a linha a linha direita tá sobrando muito cobrando e aí e aí aqui vai chegar ele vai dividir por os quatro né mas as duas extremidades a gente não está coletando só as duas iniciar as duas primeiras né é óbvio que essa quantidade aí não sai ser suficiente para mudar a nossa demanda né gente assim tem alguns erros aqui ainda porque eu tinha acabado o meu o meu mistério subterrâneo e eu não consegui fazer sem por cento em alguns pontos tá vendo aí eu preciso ainda é ficar de olho nisso aqui ó tanto aqui tanto aqui ó tá vendo ó e aqui também nem coisa tem ó é isso aparentemente é Beleza cara do outro lado também né tem algumas coisas aqui que eu pensei que eu tinha feito mas eu não fiz tá gente normal mas pá e como o negócio fica meio fuscadinha né aí eu às vezes eu passo direto assim não eu não consigo perceber a não sei que você tá estiver muito perto e eu acho que tá tudo tudo certo tudo certo Beleza com isso aqui a gente já tem uma grande produção tá gente a gente já tem uma grande produção o que que eu posso fazer com essa produção primeiramente eu já poderia puxar essa produção e alimentar isso aqui e excluir isso aqui o que é super cabível tá super cabível mesmo e eu vou fazer isso a gente eu vou encerrar essa produção aqui tá bom a gente vai encerrar essa produção eu falei para vocês que essa produção não seria uma produção temporária né até que a gente conseguisse aqui se ajeitar na questão do dos tipos verdes conseguimos 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 fazer isso então agora a gente tá sucesso tá aliás tá tranquilo relação a isso beleza aí você pode tá pensando por isso então agora isso aí já vai ser suficiente para para tudo não não vai ser isso aqui tá gente possivelmente essa minha produção aqui não será nem suficiente nem para porque eu pretendo construir lá de tipo ver vermelho tá importa que tá funcionando tá o que tem que fazer aqui agora é só melhoria no setor produtivo que é justamente o nosso objetivo final né então aqui eu não preciso mais me preocupar mas já tá pronto só tá esperando a ordem final então aqui agora a gente vai construir o mais difícil e esse setor eu já vou fazer ele de uma forma eu vou construir uma forma que a gente vai fazer ele na horizontal então ele vai passar por vários grupos que ele vai seguir na horizontal porque eu vou fazer na horizontal porque eu vou fazer duas camadas uma norte e uma sul e elas serão eu vou deixar uma área digamos assim né para que quando a gente destruir esses muros aí a gente vai expandir a direita né pelo complexo direito pela direção à direita e aí no sul a gente vai construir justamente aquela aquela replicar aquela nossa construção ali de de chips verdes aqui tá aí a gente realmente vai construir em série justamente para que ele consiga abastecer a série de tipos vermelhos que a gente vai fazer em cima e também a série dele vai atender atender também os tipos azuis no futuro tá então gente esse layout aqui ele é bem mais difícil tá eu vou vou tentar adiantar ele vai ser algo parecido com isso aqui eu vou ver se eu consigo mostrar vai ser algo parecido com isso tá eu só vou tentar evitar fazer tanto de vir e vir aqui tá então ele vai ficar um pouquinho mais abastado e não vai ficar tão compacto como é esse daqui mas vai seguir essa ideia tá uma produção produção de de cobre para atender seis indústria de chips vermelhos e aí a gente vai ter que dar um jeito de passar e de coletar os materiais produzido pela galera tá então basicamente é isso aí mas aqui é mais bem mais simples mesmo que você queira fazer o sistema de longo alcance porque eles produzem um chip a cada 6 segundos então tem segundos também na vio a 6 segundos de tempo de produção então demora mesmo que você queira distribuir ou jogar no sistema coletivo com insessores de longo alcance você não super bem ele é um pouco mais lento né é a velocidade dele então a possibilidade de produção também é lenta então é compatível tranquilamente eu vou fazer aqui um layout também já eu tô de volta já mostro para vocês aí como é que vai ficar o galerinha consegui construir tá vamos lá te mostrar aqui para vocês como ficou é mano é complicado eu tenho que fazer isso mostrando a vocês e demora muito tá e eu fiz eu também aproveitei né já fiz também já guardei aqui eu botei a parte inicial e a parte de continuação essa parte inicial porque ela não tem algumas peculiaridades que ela não vai ter continuidade continuidade né então ela vai receber o produto aqui e ela em continuação ela pega justamente essas intercalações aqui e já redireciona para o próximo 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 como tinha um método aqui né eu deveria ter dado mais um espaço ou reduzido um espaço aqui mas funciona tá e aqui é só pegar esse carinha aqui ó ó e replicar aqui tá vendo aí eu só faço essas conexões aqui ele já tá tudo certinho daí ó replicando 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 tá isso óbvio de acordo com a necessidade tá gente e óbvio também a gente também tem que ver a saturação da quantidade de material por esteira né porque a esteira aqui ela tem limite de velocidade limite de interação tudo tem limite eu já também aproveitei para puxar já um dos materiais naquele justamente a chapa de cobre para poder produzir aqui é o fio de cobre né já tá sendo usado a gente precisa agora do componente verde né do chip verde a componente no chip verde e também do chip e também do do plástico né a então a gente vai resolver essas broncas aqui agora tá eu puxar aqui eu vou puxar aqui um um verde tá e agora aqui eu não vou poder fazer muita coisa e também não é porque eu tô sem feira subterrânea tá eu tô sem feira subterrânea gente mas já já a gente resolve isso aí bom beleza aí você vem para cá aí ele vai jogar a aqui e vem para cá e aqui eu já vou trazer o outro que é o o o plástico tá E aí E aí a cara não aqui não né e essa daqui eu não vou responder não mas essa daqui eu pretendo expandir então eu tenho que ficar livre deixa eu descer um pouco mais isso aqui e vai ficar esquisito inicialmente mas no futuro e não dá bronca aqui eu vou ter que aproveitar isso aqui então e usar que eu tô quase abdicando isso aí quase tá vamos lá Só falta agora as estrelas subterrâneas, tudo isso para a gente fazer um item tá gente, meu Deus do céu, que agonia né, que agonia tá, é um item só Ele já vai alimentar e ele já vai para um lado né, porque a gente tá direcionando ele aí para um lado da esteira, a mesma coisa que a gente vai fazer para o outro lado Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui Vou pegar mais um pouquinho aqui de ferro Beleza? Só falta mais dois, ó Deixa eu ver se tem algum ali Dá para a gente pegar ali, ó Caramba, ele fez um mole, tem 52 ali Perfeito Pronto, aí aqui agora vai vir um chip verde E vai vir para cá, para cá, ele vai cair do lado de cá e ele vai para o outro ladinho Tá vendo que ele já tá pegando aqui a forma né Vamos ver agora né Ele vai coletar, começar a produção E esses daqui do meio, eles jogam aqui na área central Os outros quatro aqui em cima eles jogam aqui nessa esteirinha de cima tá E eu terei alguns probleminhas com o direcionamento né Porque só a parte central que vai ficar de ambos os lados A parte de cima também ficou tá Apenas errado, é isso aqui Eu estou fazendo isso aqui para a gente destacar Bom, então agora a gente tem a produção de chip vermelho tá E o... Vou puxar aqui Cara, dá para puxar aqui mesmo Isso aqui depois eu vou ampliar, 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 ampliar Tá, então não vou enlouquecer com isso aqui agora tá O que importa é que tá funcionando E aí a gente vai ter, a gente tem agora todos os materiais para a gente produzir O... O básico, kit básico lá que a gente precisa Gente, eu preciso fazer algumas indústrias mano Porque aí a gente vai ter que dar uma melhoria nas outras e trazer o material Cara, eu tô com muita esteira verde Deixa eu colocar isso aqui Coloca lá aqui no estoque E eu vou pegando aqui algumas esteiras aqui Porque eu também tô com muita não Ó, quatrocentos aqui na mão, já tá de boas Vamos lá Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Aqui, cadê, cadê, cadê Gente, eu vou deixar montando aí Enquanto isso a gente vai desenrolando tá Vamos lá É... Pra fazer esse tipo A gente tem três materiais, né Então eu vou trazer o circuito avançado em uma esteira E andar de motor em enxofre em outra O tempo de produção é de 24 fucking seconds, tá Então aqui mano, a gente vai ter que trabalhar bem Vamos ver só Uma Três Quatro Três Um Dois Cinco Depois a gente vai ampliando, tá Vamos lá colocar aqui Aqui O que é que eu vou fazer, tá gente Lá do direito Lá do esquerdo aliás aqui A gente vai coletar E aqui Vai vir uns dois materiais, tá Vamos lá ver isso aqui por base, né Tem você aqui 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 E aqui E aqui E aqui Pronto Aí aqui E Bele Tá Já Já Acabou Perfeito Estamos alimentando agora é só trazer, tá Vamos lá Enxofre, né A gente não tem uma relação muito boa de enxofre Eu vou juntar com a unidade motora, os dois estão lá embaixo Então aqui Enxofre Eu já vou puxar daqui mesmo Eu vou puxar daqui assim mesmo Eu vou puxar daqui assim mesmo Pronto Pronto E aqui os dois vêm por aqui, tá Beleza Dá para pular aqui Que já fica até mais rápido Para a gente chegar lá Não tem estresse Não tem estresse Esse espacinho aqui que eu deixei É justamente para esse tipo de situação Embora moleque Embora Embora Ainda que é um veigo Ainda que não veigo Seja em que Pronto, show, tá? E agora só falta, né, o chip vermelho Vamos já, voltando aqui com ele aqui E aqui, óbvio, gente, eu vou colocar temporariamente, né, um coletorzinho E a gente possivelmente vai usar, vai armazenar, né, pra alguma coisa aí No futuro, então, e aqui, óbvio Ah, é, é isso, mano E, e aqui, pronto Vou jogar dos dois lados, tá? Aí o negócio vai ficar um pouco mais interessante Beleza, tá? Óbvio que isso tá aqui, gente, ele não tá sem centro, né, mas acho que vocês entendem, né Logo prazo a gente vai melhorar Ahn Só falta agora botar a saída, né Então, beleza Aqui a gente vai coletar o material E vai vir pra cá Vai parar aqui E a gente vai coletar aqui E vai vir pra cá, tá? Beleza Então aí a gente já vai ter o armazém Aqui agora mesmo só falta a gente colocar a saída, né O ponto de coleta, na verdade Tá vendo? O ponto de coleta Então, mano, eu vou fazer ele vindo de lá pra cá Tá, sem estresse Ah, não, né, mano? Eu tinha feito daqui É, acho que daqui vai ficar mais interessante mesmo Ahn Beleza Pronto Vamos só colocar aqui agora os insensores Eu estou sem postes, né, velho? Vou pegar ali um pouquinho de aço pra gente construir alguns postes Aí a gente vai colocando aqui também, tá? Beleza Mas a gente faz isso já já Deixa eu só direcionar aqui pro lugar correto Aí Depois fica mais fácil Mano, acabou Acabou foi tudo, velho Acabou foi tudo Vai, vai Vai, vai Preciso de pegar Isso aqui Vou tentar fazer mais 50 postes Beleza Vamos pegar um pouquinho de esteira ali Mas a esteira tá Terretendo Terretendo Que nem eu aqui nesse calor Beleza Aqui, então aí Agora dá, né? Não é possível Impossível Beleza Deixa ele lá, juntando ali Aí a gente chega lá Perfeito, tá? Ah, como é satisfatório ver isso, mano Como é satisfatório Por isso, a gente voltou a fazer as nossas pesquisas Agora sim Agora o jogo vai mudar um pouquinho pra gente Porque assim que a gente terminar essa pesquisa A gente vai focar em construir Esse bichando Que também não é muito fácil A gente vai demorar um pouco A construir ele em grande escala Mas a partir do momento que a gente conseguir Produzir ele, mano A gente muda Cara, vou melhorar aqui o sistema, tá gente? Porque dá pra gente E a gente tem essa capacidade Beleza Aqui é só Puxar Maravilha Vocês estão vendo aqui Que minha unidade de robótica Unidade motora Não tá sendo suficiente Tá vendo que ela tá acabando Porque a gente só tem duas indústrias lá, né? Então aí a gente vai ter que dar aquela melhorada gostosa lá Pra poder resolver essa bronca Beleza Aqui ali Acho que eu vou ter que fazer uma gambiarra Aqui 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 E ok Beleza Aqui Aqui Então Minha unidade motora Não tá sendo suficiente Então Vamos lá Dar aquela Aquele Aquela melhorada, né? As unidades motora E eu vou Poder ligar isso aqui Aqui A gente vai melhorar, tá? Pronto Beleza Pronto 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 Deixa daí Agora a gente vai só Rebelecionar as coisinhas, né? Vocês estão vendo que a gente tá aumentando a produção Em um nível Estratosférico, tá? Isso é bom porque a gente já deixa pra armazenar De armazen É... Pro futuro, né? Armazenagem, né? Beleza Então aqui ele vai soltar o produto Solta o produto Solta o produto Solta o produto Solta o produto Aqui ó A mesma coisa E aqui a gente coleta o produto Solta 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 o produto então agora a gente mano a gente tava produzindo dois né agora a gente tá produzindo é doze né então a gente multiplicou aí mano muitas vezes tá eu não fiz cálculos para ver se vai ser suficiente sinceramente não estou preocupado com essa questão porque eu preciso de muito tá e dessas unidades motores a gente vai aumentar isso aí com toda certeza ainda mais então bem relevante tá em relevante o negócio tem pouco tem muito se aí pouco importa agora que a gente já tá vendo que não é o suficiente para a nossa tem quando lá né também não aí eu não sei se com o tempo ele vai eu não sei se tá positivo a minha situação né que no início ele dá aquele corre ele vai montar e desce derrete né mas eu acho que tá negativo não citou produtivo aqui deve estar consumindo mais do que a gente está produzindo então a gente vai ter que fazer essas melhorias na medida do possível importa que a pesquisa tá rolando tá rolando acho que eu tava falando para vocês não é que você não é que se você produz devagar tem problema não o que importa é que produza produza tá eu só fazer uma verificação aqui mano a mãe libera dois pacotes dois pacotes de científicos eu precisava que eu levarava uma então um só então mas eu ainda tá que se é e agora a gente entre novos horizontes né mano que saca só a gente vai liberar muita coisa relacionada à pesquisa ó melhoria de insessores eletrônica avançada que vai liberar outro pacote científico vai liberar aqui ó o exoesqueleto né que me dá um pouquinho resistência se não tiver enganado ou é velocidade algo assim me dá não mano me dá uma gama muito diferenciada de novos materiais que a gente vai poder trabalhar tá mas é essa linha aqui que para mim é a mais importante aqui é a mais importante e ele vai liberar também o pacote científico roxo e libera a energia ilimitada entre aspas né que energia através do do combustível nuclear a gente já pode extrair mas a gente não pode utilizar então não adianta né gastar tanto material mas aí a gente já vai liberar o processamento de urânio processamento processamento de urânio mano já abre mano dá pra gente liberar a energia nuclear assim velho tá não que dá assim mas enfim depois que eu terminar isso aqui eu vou focar nisso aqui tá que é refinamento de combustível e impossivelmente será isso que a gente vai ver no próximo episódio tá a gente vai dar é eu vou finalizar essa pesquisa aqui agora e já vou iniciar essa outra do petróleo assim que essa do petróleo ó mano olha o que a gente tá usando de cobre velho negócio não tá dando conta mais tá não tá dando conta tanto que a gente tá começando a usar o que tem aqui ainda fazendo fila é porque é o que tava acumulado né mas tá vendo que ele não tá dando conta mais ele não tá abaixando mais o suficiente a gente precisa melhorar muito setor de pobre mas não é somente melhorar o setor de pobre né a gente precisa extrair pobre extrair e trazer através do mas a gente vai resolver essa bronca assim que tá aqui finalizar quero finalizar pelo menos aqui com vocês aqui para a gente dar uma sacada como é que é tá tá funcionando bem tá tá delicinha pai gostosíssimo esse aqui ó e olha tudo funcionar só o último que não tá funcionando é a nossa demanda é muito maior e olá noventa e por cento tá cara e puf 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 terminou se eles acumulando aí ó a gente já consegue constrói a gente precisa tijolos de pedra circuitos avançados e chapa de aço mano tudo o que a gente tem a gente já tá produzindo bem tudo isso aqui aí eu chefe ver tá negativo tá vendo não isso aqui não tá sendo suficiente não mas é pela falta de chip verde não chip verde tá com a falta de placa de chapa de de chapa de de cobre então é uma coisa vai ligando na outra né gente eu vou puxar dois aqui bichão desse então aí a gente já consegue produzir bastante deles né mas é claramente suficiente preciso coletar mais é a chapa né E aí eu tô fazendo um trocadinho bom tá bota agora minha tijolos de pedra eu nem me lembro mais onde a gente tava fazendo esse tijolo de pedra acho que é lá em cima faz tanto tempo que a gente não mexe com eles né mas enfim deixa eu aqui colocando aqui para liberar o vai ser bem rápido a pesquisa 75 apenas então geralmente essas pesquisas tem 75 lá para baixo é bem rapidinho e a gente vai fechar isso aqui ainda hoje deixa eu até colocar isso aqui e vai embora e pronto eu acho que aqui já dá para fazer o mod 69 mais que a gente já tem aqui a gente tem 11 mais 68 mano é que coisa para baixo e eu acho que dá para fazer mais e mais 5 e acaba os circuitos cara 71 é muito não isso aí só dá para gente fazer umas duas séries lá de do setor produtivo mas é o suficiente para gente brincar no próximo episódio tá eu tô aqui de refinamento vai vai ficar pronto já já e possivelmente a gente vai ter que ver isso lá também no próximo episódio qual vai ser o meu primeiro foco aqui a chapa de cobre tá gente a gente vai reformular já esse setor aqui de chapa de cobre e eu já vou criar um layout já específico para esse setor produtivo para depois a gente manda só papel e colar tá basicamente mano bicho me parou foi direto ah não ele vai dar a volta então aí para usar a gente vai para justamente resolver essa branca aqui construir o sistema do jeito que ele deve ser aí a gente vai pegar esse layout já vai criar aqui um projeto né dele e aí é só replicar só replicar tá aí a gente já vai replicar em tudo aqui tudo do lado já vai ficar tudo pronto né toda a ordem já definida óbvio que a gente não vai construir só agora mas aonde já vai ficar definida então a gente já vai saber todos os layouts a gente já pode até fazer redirecionamento de leal de coisa e tal então facilita tudo tá então aí a gente já vai criando todos os layouts aqui para no futuro mano não tem muito stress e a questão do petróleo aqui mano já fechou velho fechou mano lubrificante hein lubrificante libera olha logística 3 mas ele precisa de outro tipo de coisinha lá tá vamos lá deixei rolando aí gente é isso vou ficar por tudo isso aqui tá a gente já conseguiu o objetivo desse vídeo que era justamente produzir o e o pacote científico azul aqui a gente vai focar no próximo episódio a gente vai focar justamente na produção de melhorias né de e da produção de chapas né eu vou tentar pelo menos construir um dos dois tipos tá os dois tipos de chapas mas no geral a gente vai criar o layout para todos é pelo menos né acho que pelo menos duas a gente vai tentar fechar no próximo episódio ele vai gastar baixo tristeira bastante separador eu vou ter que construir esse próximo aqui porque é chato é uma coisa que eu acho que eu ainda não tô produzindo em larga escala é somente separadores né o restante a gente tá até conseguindo produzir mas esse aqui não velho que isso aqui é chato para fazer tá a gente vai precisar bastante deles para deixar aqui rolando tá gente ó beleza aí também a gente vai mexer na a gente vai fazer logo esse layout lá em cima e depois a gente se der tempo a gente já faz também a migração lá do setor do petróleo tá o setor do petróleo também vai requisitar bastante desempenho lá bastante mudança que a gente vai ter que fazer então eu não sei se vai dar tempo né mas a gente vai focar lá em cima então e aí gente espero que vocês tenham gostado em isso aí no próximo episódio